Amor Amor Abri? Até por favor Sim, sim, sim Out there De como? De como? Sim, sim, sim Vou estar gravando Largo? Sim, você não está claro Gasolinho Ah, só põe? Oh my gosh, sim Eat fresh Não, muito assim Eu não tenho cabeça nada Essa não fica rápido Ah, Memories Muita quadratura e personalidade Olha, eu tenho uma escrita O que? A lei Não, se a placa chega Quanto? 75 Oh, não, eu não estava chegando Para uma escrita? Não Que merda O que eu tenho que dizer? Se tem corda, tem piano Eu não tenho Mas tem muitas milkshakes também, né? Tem mesmo com um tipo Um tipo de dessert Tanta Hershey's Pie Como... Ice cream Se não tem leite, não tem nenhum tipo de ice cream A menos que é ice cream De como não? Eu só amo muito leite De que eu tenho? Estra bello Quanto? Do que é isso? 1029 Não, não Isso é isso Não, não Tanto que é isso Tanto que é isso Tanto que é isso Tanto que é isso Tanto que é ruim Estou fechando Me perdi mais Estou fechando Que é isso... Agora, nós vamos comer. A gente vê que a gente tem um combo que vira flaco. Combo te complaindo, fatness, fatness, fatness. This is not mine. I'm not eating this. Onde está aqui? Onde está aqui? You know what this causes? This causes obesity. This causes cellulite. This causes stretch marks. This. That's how we want to get pens. This. 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 It was a very funny joke. It was a very funny joke. Hey, what are you going to eat? This one? Yes, barbecue. This one? No. This one doesn't have... This one. 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 plaga é... Já, sinto ele Não tem nada, não tem nada Pra tirar ele Plaga ele Pega ele Pega ele Com insta Eu comei! Eu não sou eu, eu comei! Mas voguem o que é plug-in. O que é isso? Eu danço para papai! Eu vou lirar! Eu vou glade... Plug-in, plug-in! Glade. Ok. O rei, o rei. Você é o rei? Você é o rei? Você é o rei? Vergonha, não é? Burger King Tenha o seu caminho Como quer dizer? Burger King, keep loving it Não, não, não Taco Bell Take outside the pond Olha a câmera, não! Take outside the pond Take outside the pond Take outside the pond Take outside the pond KFC KFC Tacoma Bum Bum Não, você tem cantica Não, não é? Não Kentucky Love it What a câmera Kentucky love it Kentucky Take outside the pond Think outside the chicken legs Take outside the pond No, no, no Think about chicken cruelty Human Human people? No, wait, animal abuse Think about the fried chicken It's finger licking good Oh, f**k It's finger licking good Do you want to give us a drink? It's finger licking good O o que é isso? O que é isso? Como eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Você sabe que é algum tipo de McDonald's? Não, não, não é um McDonald's. Eu estou fazendo isso aí. É tudo isso aí. É um dia, um... Eric... Stay fresh? Stay fresh. Não, não sei. Eric, it's good to be home. S.C. Johnson, a family company. S.C. Johnson, um classic. Sempre ne botem, ne corner, ne corner assim, S.C. Johnson, a family company. Humm... Esse é um dia cachorro? Esse é um dia cachorro? O que é esse? S.C. Johnson é diferente, como uma Glade. Muito. Não sei, mas... É um set de cartonel. Ah, ahá. A forma de... Ai, meu amor, vou ver. O que tem que ver? Você dá meu cartão? Febreze. Febreze. Que empolgamento? PUSH. PUSH. Como é que tá? Vai brilhar. PUSH. E o meu cara? Desc? Desc? Desc. 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 É triste, uma luta triste com piratas. Amém I'm still in love I'm still in love Oh You're in vivergüenza Vivergüenza To black shies Yeah One of them was some king Vivergüenza Vivergüenza